Olá, bem-vindo ao Necas Valás canal. Hoje vamos fazer aqui duas alheiras e vamos começar por fazer aqui o nosso acompanhamento. Temos já aqui um tachinho com água. Vamos cozer aqui duas batatas, assim, as rodelas grossas e com casca. Vamos aqui para cozer. Em água que vamos temperar com uma pitadazinha de sal, assim, um bocadinho, um pouco. E ali vamos pôr um furo de azeite. Assim estará bem. Aqui vamos pôr dois dentes de alho que está laminado, a fritar. Que é para depois... Veja aqui as patas. Vamos deixar fritar aqui sem queimar. Que é para depois juntarmos aqui umas bolinhas de espinafre que está congelado, para fazermos um esparragar. E depois vamos fazer as nossas alheiras. Isto é uma comida simples, mas muito saborosa. Agora já está o alho a fritar. As batatas já estão a ferver. Vamos baixar aqui o disco, tapar. fritar. Fritarmos aqui assim um bocadinho, sem deixar queimar. Ok. Vamos juntar. Aqui temos os espinafes que estão a cozer na própria água. E naquele pequeno de azeitequinho. Vamos pôr aqui um bocadinho de sal também. Portanto, eles têm a humidade que chega para cozer que isto é só uma... Este sal não é muito salgado. Pode parecer muito sal, mas não é. Pode parecer... O que ficará em excesso. Mas é um engano. É um sal de tabira muito bom. O espinafre também não se quer muito... Não precisa ser muito cruzível que isto é só uma furorinha e fica pronto. Agora, hoje vamos usar aqui a nossa sertã de trabalhos pesados, que é a sertã mais antiga, que continua a funcionar bem. Mas é para fazermos as alheiras. Aqui um azeitezinho para fazer as alheiras. Temos aqui duas alheiras que comprei em Torre do Moncorvo, lá na praça principal, numa loja. Isto não são alheiras certificadas, mas são excelentes. Já comemos em casa e digo-vos que há uma categoria. Vou abrir aqui assim um cortezinho na pele. Para a pele empolhar, se quiser. E vamos aqui fritá-las. Isto leva só aqui este fundo de gordura. Portanto isto é meio frito, meio grelhado. Assim. Ok. Vamos com a polas. Uma e duas. Estas são elas. Quando elas estão muito frescas, podem logo esperar-se bastante. Quando elas estão a meio ponto, a pele sai, mas a pasta mantém-se conforme a pele. Portanto, como veem aqui a parte de baixo da pele, já aqui está. Está aqui a fritar. Isto também não convém fazer com um fogo muito forte, senão fica queimado. Não se tem que estar em contato com a sertã e o resto depois não fica sequer frito. Sinestra e tudo fica bem. Tem um bom do azeite. Ficamos sem pilha. Aqui a meio da filmagem. Já mudamos a pilha. E agora vamos virar. Aqui é para trás das galheiras. Uma que tem. E agora vamos... E esta... Vamos fazer no esparrejado. E o cano do projection. E pegar uma poeta deaghrenal de farinha. Aqui é para trás. E levar para trás. E levar um pouco de final de uma 안돼. E levar para trás. E levar para trás. E aqui a rechei. Tomamos um pouco de aceite. E vamos no chefe. Vou espirar. Vou espirar. Vou espirar. Vou espirar. Vou espirar mais um pouco. Mais uma pezinha. Vou espirar. Vou espirar. Firar, confiração. Bom, aqui está o espargar com a categoria, é esse que eu gosto de ele, está cada consistência que eu recebo, desligo e reservo, cortando aqui as nossas alheiras, vamos ver como é que nós estamos, olha, está quase bem, um pouco, e fica para montar, a batata, também está amazida, vamos escorrer a batata, Ok, estão prontas as nossas alheiras, que talvez por aqui se há uma e outra, já está acabando, desde o início, um bocadinho, ok, valeu, e agora faltam, fazer aqui os nossos alheios, para ver se saírem direitos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver que este está pronto. Este vamos passar mais. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.